Agora eu vou falar pra vocês quais são os grandes problemas do candidato a um concurso público, do concurseiro, do concursando. São cinco os grandes desafios ou cinco fatores críticos de sucesso para que você consiga alcançar a sua aprovação definitiva. O primeiro problema dos candidatos a um concurso público é a sua incapacidade para organizar os estudos. Se você consegue organizar os seus estudos, você já resolve esse problema da desorganização e os quatro outros desafios que você tem pela frente. Então o método como estudar é exatamente isso. É um método que vai organizar todos os seus estudos e vai potencializar a sua aprendizagem. Obrigado. Obrigado. Obrigado.